Meia noite e meia agora, do dia 31 de dezembro para o primeiro de janeiro, já estamos em 2010, acabei de sair do trabalho, estou indo pegar a bike, agora estou indo embora para casa, Réveillon trabalhando, hotel lotado, estou aqui morto, cansado e ainda por cima nevando aqui na cidade, hoje é o primeiro dia no inverno que cai neve aqui, muito massa, está muito legal a cidade, enfim, inesquecível a noite, muito show. Obrigado.